A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou 16, eu sou parte do programa de música, e eu vou cantar algo, é uma música de um filme chamado Pitch Perfect, e eu vou cantar algo brasileiro, eu realmente espero que você goste, mas se você não, só pretende como você é. Se eu estou feliz, meu glass não será fechado com o vento, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Amém. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.